Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje você vai entender sobre a regra que pode ser exceção para você, mas existe uma regra de um ano no Canadá a fim de você pegar aí a sua oferta de emprego na sua área de atuação. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, hoje eu tô aqui em Toronto, bem no Queens Park ali atrás é a Universidade de Toronto, então aqui essa região é bem para estudantes, tipo os estudantes da Universidade de Toronto entre outras, por exemplo, da Wilson ou Sun, qualquer coisa desse tipo, existem vários colleges aqui na região o principal deles, o mais famoso, é de Toronto, mas existem vários dormitórios aqui para os estudantes e no vídeo de hoje eu quero destacar um pouco sobre essa questão de você encontrar o seu emprego no Canadá antes de entrar nesse detalhe, eu queria te ensinar que existem níveis de emprego aqui no Canadá e dessa forma eles são qualificados ou classificados através de um negócio chamado NOC e para você ganhar a sua imigração, geralmente você precisa ter um NOC alto, um NOC bom, NOC B, NOC A e NOC Zero então é nessas três áreas que eu tô dizendo que geralmente a maioria das pessoas demoram um ano para buscar esse emprego até mesmo canadense, até mesmo canadense, mas isso acontece por vários motivos eu por exemplo estava conversando com um brasileiro, certo, ah eu estava aqui, eu comecei a fazer as minhas atividades comecei como personal trainer, depois aí que eu fui virar um reator o cara que vende casas, aluga casas e ele demorou um ano para conseguir esse emprego mas o motivo que isso acontece, o primeiro deles é que geralmente as pessoas não sabem procurar o emprego é claro que as vagas vão estar ali descritas em qualquer site todos os sites basicamente vão ter todas as vagas, o que vai mudar é uma ou outra, um detalhe ou outro não é isso que eu estou falando, você precisa encontrar primeiro uma vaga que você atende as necessidades desse cara aí, ele vai estar pedindo por exemplo que você tenha tal determinada experiência você precisa cumprir e as pessoas muitas vezes não entendem elas aplicam para 70 mil empregos a fim de buscar aí um mas como elas aplicam para várias, elas nem leem quais são as requisições aí do empregador a segunda coisa é que grande parte dessas pessoas, elas não estão ainda aptas para trabalhar por exemplo, no meu caso, eu demorei 6 meses para conseguir o meu emprego qualificado e 7 meses para começar, vou começar agora, foi basicamente 21 dias esperando toda a burocracia a fim de começar o emprego e sim, então eu também demorei porque eu não estava qualificado para o emprego a primeira qualificação é a seguinte, você vem como estudante, você pode trabalhar 20 horas e aí se você quiser um emprego full time, você precisa mudar o seu tipo de visto por exemplo, fazer uma pausa no seu colégio eu não estava na pausa no meu colégio, eu estava no meio do curso como que eu ia buscar uma vaga desse tipo então essa é a primeira qualificação o segundo tipo de qualificação para você efetivamente trabalhar é você ter a licença, algum determinado certificado solicitado aí para a área de atuação por exemplo, até você ser segurança, você vai ser por exemplo, garçom essas duas áreas também tem licenças, também tem certificados por exemplo, o carinha que ele vai ser segurança, ele precisa tirar uma licença para ele ser segurança e o cara que ele vai ser garçom, ele precisa ali de um documento para comprovar que ele pode servir bebida alcoólica então tipo assim, as pessoas procrastinam para tirar esse documento e aí tem todo também uma resistência para você conseguir tirar esses documentos tipo, não é de uma hora para outra, então se você ficar enrolando talvez faça a data da prova, faça o tempo de você fazer todas essas atividades o pessoal da polícia finalmente saiu as motos aqui durante o inverno a gente não tem moto aqui, é muito raro durante o inverno então basicamente a gente fica ali uns seis meses sem ver moto alguma depois quando entra ali o spring, entra a primavera e depois o verão começa a aumentar a temperatura, o pessoal solta com a moto mas o detalhe que a gente não tem um bi 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 aqui então é uma coisa boa então esse é um detalhe que a fim de você por exemplo sair dessa resistência e conseguir um emprego antes desse período vale a pena você já vir preparado porque efetivamente é caro eu demorei seis meses, mas seis meses pagando em dólar as coisas pagando aluguel então é um período longo que você precisa fazer essas atividades então se você, por exemplo no meu caso eu tinha como pagar tinha um emprego para pagar essas despesas caso você não tenha, pega um emprego de baixo nível que você não consiga pagar as suas coisas realmente vai ser complicado para você se manter até buscar esse emprego a menos que você tenha quem banque por você muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui do Léo do Canadá e eu espero muito que você não demore todo esse tempo um ano a fim de você buscar a sua vaga, a vaga que você desejar trabalhar e para reduzir esse tempo tem o meu treinamento jornada e emprego no Canadá se você quiser saber mais, clica aí abaixo para você ficar ligado e muito obrigado por ter assistido esse vídeo Foco Canadá